E aí, pessoal? Beleza? Estamos de volta com The Last Guardian. E vocês já vão saber o que aconteceu no último episódio. E esse aqui é o episódio número 19. Vamos ver. Merda ia dar, com certeza, né? Olha o Turico todo arregaçado aqui. Onde eles foram? Onde eles foram? Onde eles foram? Onde eles foram? Poxa, tem a cor na cabeça do Turico. Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como está chegando? Vamos ver Laca Não levanta não, morre Vamos ver E aí 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 O que é isso? A gente vai correr, não é por isso? A gente vai correr? Não! Não! Daqui não passa O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que tem? A gente vai correr Rápido que já já vai dar merda ali também É lá, não é agora não. Bom, teoricamente eu tenho que arrumar um lugar para subir e tirar as porcaria da frente do Turico. Ah, go! 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 Aquele brilho da comida do Turico. Vamos ver o que que vem pra cá. Nada pra cá. Vou dar tipo a volta mesmo. Olha o Turico ali. Caraca, velho! Que caminhada, hein, filho! Socorro! Que volta que eu tive que dar pra te salvar, Turicão! Vai lá fazer linguinha pro negócio até agora. Achá! Puta merda! Puta merda Tá vindo um exército Dos macumbeiros ali Não posso fazer nada Caralho Tipo o líder da gangue Será que agora ele vai enfrentar o medo dele? Enfrentou o medo Caralho, ele enfrentou o medo dele Posso sair daqui? Caralho Que tipo acolha? Como é que aconteceu? Caralho 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 O que é isso? O que eu vou faltar? Calma. Não, vamos embora. A jogabilidade deste jogo é muito triste. Estou doceando. O que eu tenho que fazer, Jesus? O que eu tenho que fazer, Jesus? Eu tenho que fazer desespero, meu Deus do céu! Pô, os criadores desse jogo não tem dó não, velho! Nessa daí, arrombado. Ai, abre a porta agora e sem cair as coisas. Pelo amor de Deus, vai cair de novo, velho! Não tô acreditando nisso, não! Deixa o bicho entrar, velho! Salto de fé, filho! Salto de fé! Ah! 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 Galera, esse episódio vai ser menor aí, só 20 minutinhos mesmo, tá? Foram muitas emoções, meu Deus do céu. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até agora. Deixa aí seu like, deixa seu comentário no vídeo. Ajuda bastante, tá? Não pense que não ajude, porque ajuda muito seu comentário no vídeo. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado.